Salve galera do canal, dois exercícios que são poderosos pra você que não gosta de barriga inchada, né? Já acorda com aquela sensação de retenção de líquidos muito inchada, então, tá te faltando três coisas muito essenciais nesse processo. Primeiro de tudo, exercícios queimadores pra acelerar o seu metabolismo. Número dois, hidratação. E número três, a alimentação ideal. Então, agora que você já tá aqui, vou te apresentar o primeiro passo que são os exercícios, tá? Dois exercícios poderosos que vão te fazer eliminar muito líquido, jogar muito suor pra fora. Eu quero que você repita aí junto com a gente, que o bicho vai pegar a partir de agora, tá? Eu vou fazer no modo um pouco mais avançado, a Julia vai fazer no modo um pouco mais iniciante, pra você que tá começando agora, pra você que não tem hábito nenhum com atividade física, e estamos prontos pra começar. Já se inscreve no canal, deixa seu like, que eu quero te entregar muito mais conteúdos como esse, pra mudar a sua vida. Vambora começar? Primeiro de tudo, o polichinelo. Abrindo e fechando, braços e pernas, e quem tá no modo iniciante, faça de um lado pro outro, ok? Começou? Respira no fundo, tá? Desde o início, eu quero que você preste muita atenção na sua respiração, pra que você não precise desistir do treino, tá? Abre e fecha. Vambora! Na sua melhor intensidade, começou. Bora sacar essa gordura. Ok, descansa. Agora, a gente tem aquela corrida no lugar. Se você tá no modo iniciante, fazendo desse jeito, e se você consegue, com impacto, fazendo dessa forma. Valendo! Bora! A primeira volta é pra gente ativar todo o nosso corpo, a musculatura. E deu! Descansa. Ok, primeira volta já foi. Vambora pra segunda. De novo, somente esses dois exercícios, fazendo o círculo de quatro voltas. Vem! Só não pode parar. Vamos nessa. Um e dois. Um e dois. Bora! E deu! Muito bem! Agora, a corrida de novo. Vamos nessa. Um e dois. Um e dois. Respiração, sempre pela boca agora, tá? Pra você não se cansar demais. Vamos! Puxa fundo. E solta forte. Vem! Dois. Um. Descansa de novo. Já deu pra ativar, né, Júlia? Acredito que você, principalmente os sedentários, já estão conseguindo sentir aquele cansaço pulmonar, que é normal. Bora! Uh! 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 Vamos nessa reta final. Só não pode parar. Isso! Muito bem. Respira fundo. Já tá começando a dar aquela sensação de suadeiro, o corpo fumigando, né? Muito bom! Bora! Corridinha, vem! Um, dois. De um lado pro outro. Eita! Eu sabia que você ia conseguir. Eu sabia que você ia se desafiar. É isso que eu queria. Bora! Dois. Uh! E deu! A notícia é boa pra você. É a última volta. Última volta. É isso. Capricha nela então. Dois. Um. Vai! Sair na zona de conforto é fácil? Não é? Mas você precisa de resultados. Essa é a sua única opção. Vamos embora. Um e dois. Um e dois. Um e dois. E deu! Descansa. E vamos pra última agora. Uau! Dois. Um. Vai! Dois. Um. Agora sim. Respira fundo. Descansa. Porque a batalha está concluída com sucesso. Lembra que eu te falei dos três pilares da transformação? Os exercícios queimadores, a alimentação anti-inflamatória e a hidratação correta? Pois é, eu te entreguei aqui uma amostra grátis do que é um treino elaborado pra queimar muita gordura em alta intensidade, estimular o cansaço, sair da zona de conforto. Mas agora você precisa também saber o que comer, quantas horas, com qualidade, como melhorar o seu sono, ok? Você precisa também dos comportamentos adequados pra que você consiga manter todos esses hábitos saudáveis a longo prazo, né? Quantas pessoas você não conhece, e talvez você até seja essa pessoa, que comece e para, comece a treinar e para. Pois é, você precisa de uma rotina fortalecedora pra que você consiga sustentar o seu emagrecimento ou a sua perda de barriguinha falsa magna. Então, vai começar agora o protocolo seca rápido no método R2. Um protocolo de 21 dias envolvendo os 5 passos da transformação, ok? 5 passos aceleradores. Exercícios queimadores, alimentação anti-inflamatória, o sono totalmente calculado, a hidratação ideal e o comportamento da mente magra. Pra você se inscrever, independentemente de que data você tá assistindo isso aqui, é só você clicar robertrezende.com, que tá aqui na descrição desse vídeo, pra você acessar e experimentar esse desafio com 7 dias grátis. Recomendo muito que você faça isso. Tamo junto, vamos nessa. E eu não vou descansar enquanto você não acabar com essa pança. Vambora! Yes! Valeu, tipe! Tipe! Tipe!